Palavra do dia com Dom Luiz Soares Vieira Hoje é dia 4 de junho, nós estamos na terça-feira, essa primeira semana desse mês tão bonito, tão abençoado. E nós estamos lendo nas nossas missas alguns trechos da segunda carta de Pedro. Hoje nós vamos ler as nossas missas e considerar e meditar, é o capítulo 3, versículo de 12 até o versículo 18. É muito bonito também aqui, o Pedro, ele coloca uma coisa que vai acontecer, um dia Jesus vai voltar. Quer dizer, o mundo, ele está vivendo uma história e vai chegar o momento em que essa história vai acabar. Será quando Jesus voltar, então, para fazer a vitória final do bem, a vitória final dele, né? E o que que acontece? No começo da nossa igreja, nos 15 primeiros anos, o pessoal achava que Jesus ia chegar logo, que a história do mundo ia acabar logo também. E, naturalmente, o tempo passava, você veja quanto tempo já passou, mais de dois mil anos, né? Então, Pedro fala assim, olha, ele virá e vai ser uma coisa muito bonita. E ele fala de novos céus e nova terra, quer dizer, é um mundo totalmente diferente desse que nós vivemos, um mundo em que as pessoas vão ser totalmente felizes, um mundo em que não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento, não haverá mais essas confusões todas, né? Quer dizer, é realmente uma sociedade com que nós sonhamos e que vai acontecer isso. Novos céus e nova terra. Agora, ele diz, olha, o que que a gente tem de fazer? A gente tem que procurar viver bem. Viver bem, não ficar aí preocupado, é, está vendo guerra, rumores de guerra, está não sei o que, né? É, veja, aconteceu no Rio Grande do Sul, agora aconteceu lá na Papua Guiné, né? Morreram, dizem que morreram mais de mil pessoas, né? Então, a pessoa fala, olha, o Jesus está chegando, o mundo está acabando. Não vai atrás disso, não. Tem gente que fica até meio, meio pira, né? Meio atrapalhada de ideias por causa dessas coisas. Não faça isso, não. Nós temos de viver nossa vida com tranquilidade. Quando Jesus vier, está ótimo, está muito bom. Mas Deus é que sabe a hora. O que que nós ficamos aí, é, pondo medo em todo mundo, especulando, essas coisas todas, né? E como diz aqui o São Pedro, né? Ele fala, fala que a gente vive, vivendo nessas esperanças, esforçai-vos, para que vos encontrem com vida pura, sem mancha e em paz. Quer dizer, é isso. Vamos viver a nossa vida. Viver bem, né? Como ele disse, aquele caminho de ontem, né? Ele mostrando para nós o que é viver, né? A coisa mais bonita da nossa vida é saber viver realmente, né? E viver, naturalmente, é a luz de Deus. Porque é isso que é o mais importante. Agora, ficar discutindo aí, quando que vai chegar, quando que não vai chegar. Parece que a gente tem gente que quer mandar em Deus, né? Quer mandar em... como se fosse o Senhor do céu e da terra. Não. Tranquilidade. A paz é muito importante no coração. A pessoa tem de ter paz interior, está bem consigo, está bem com os outros e também com relação ao futuro. Nós sofremos muitas coisas, sabe por quê? Por coisas que já passaram e não existem mais. Ficamos guardando ódios, rancores, desejos de vingança, inimizades, né? Ou por coisas do futuro. Você sofre. O que vai acontecer amanhã? Você fica sonhando o que vai acontecer amanhã e fica sofrendo. Para que isso, né? É claro que a gente tem de preocupar. Mas não preocupação demais. A paz interior é muito importante. E veja que eles são o que São Pedro nos dá. Nessas duas leituras de ontem e de hoje também. Saber viver e viver bem e viver em paz. Diante de Deus e com amor muito grande para com todo mundo. Então era isso. Olha, uma benção para você. Nosso Senhor Jesus Cristo, esteja diante de ti para te guiar. Atrás de ti para te proteger. Aos teus lados para te acompanhar. Pela intercessão da bem-aventurada, sempre Virgem Maria, Mãe de Jesus e Nossa Mãe, de São José e de todos os santos. Desça sobre ti a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. E esta benção permaneça para sempre. Amém. Aquele abraço e até amanhã, se Deus quiser.